O que é que o pessoal vai falar? O que é que é que o pessoal vai falar? O pessoal vai falar? O pessoal vai falar? Olá! Incluindo o pessoal da questão! Ok, então... Eu vou tentar dar as instruções A gente fala em português e inglês, para tentar incluir uma ótima inteligente. Os espanhablantes estão tudo bem com português ou inglês? Sim. Tá. Mais um momento de ouvir. É. Não, a gente não pode, mas talvez sugestões. É, sugestões, pode. Então, assim, eu tenho vivido pessoalmente, nos últimos dois anos, eu tenho vivido experiências muito intensas com relação ao amor. Tem pessoas conhecidas e pessoas que são conhecidas. Então, nós temos visto, um, every day, like, hate being spread all over, like, social media, or redes sociais, in a vida, né? To the life in general. A minha pergunta, da pessoa, mas é a pergunta. Será que a gente consegue produzir a mesma medida? Amor? Então, é o que, se eu quiser, se eu tenho, vai, que é, 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 que é. Então, o meu convite é para que a gente faça amor. Então, a gente venha lá. Amor. Obrigado.